Susana Alves falou sobre qual é o seu verdadeiro chamado e também sobre o que ocorreu na sua vida para que sentisse vontade de fazer missões pelo Nordeste do Brasil. Veja só. Meu pai faleceu e eu fui para o campo missionário fazer missão a partir dali, depois de três meses eu já estava no campo missionário, no sertão do Nordeste, evangelizando, passando todas as minhas férias, 30 dias, 20 dias, durante dez anos consecutivos, continua até agora, meu filho já foi comigo ano passado na missão e meu chamado é esse, levar o evangelho a toda criatura. Obrigada pela oportunidade. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. A história de Susana Alves me faz lembrar sempre deste versículo.